Bom, uma boa tarde para os senhores aí. Nós vamos ter hoje um tema meio inusitado, mas da maior relevância. Por trás da economia, você tem a matemática. Por trás da matemática, você tem a lógica. O que é a lógica? É um conjunto de princípios que define se determinada teoria tem consistência ou não tem consistência. E foi em cima da lógica que, tempos atrás, se tentou criar essa teoria do equilíbrio geral do mercado. Deixar tudo por conta do mercado. Você vai ter equilíbrio de preços. E, alguns anos atrás, nós tivemos, no final dos anos 90, esse princípio que gerou todo o aparato teórico do mercado, do livre mercado e tudo, questionado por três grandes pensadores brasileiros. Que é o professor Milton da Costa, um professor de lógica de reputação internacional, o Francisco Antônio Dória, matemático e lógico também fantástico, que acabou... E junto com um economista, um brilhante economista, segundo eles relatam, Marcelo Suge, que trabalhava com o Delfim na época, e acabou largando a parte teórica. Isso aí acabou gerando um livro feito pelo professor Zé Carlos de Assis. O Zé Carlos é... Eu vou falar pessoalmente na cara dele o que eu penso dele aqui, porque o Zé Carlos é um grande jornalista e virou um economista, mas com uma visão do que é relevante das novas ideias, muito, muito rica. E o Gabriel Galípolo, que é um economista que está tentando encontrar na lógica algum sentido na teoria econômica, do qual ele é um crítico também há muito tempo. Eu queria agradecer muito a participação do professor Dilma da Costa, do Antônio Bória, do Zé Carlos e do Gabriel. Eu vou começar com o Zé Carlos, que foi o autor do livro. O Zé Carlos, lá atrás, como jornalista, ele foi autor da mais relevante reportagem, que foi uma padical no militarismo, que foi as denúncias da KPM e tudo mais. Depois ele entrou para a economia e foi um pioneiro de vários temas que surgiram, inclusive a nova teoria monetária, a questão da economia funcional, e essa questão da lógica do mercado. Zé, eu queria que você resumisse bem rapidamente como você identificou esse grande feito e como foi feito o livro. Olha, em primeiro lugar, boa tarde para você e para os nossos companheiros. É com prazer muito grande que eu estou aqui para essa conversa com vocês. Eu fui atraído pela lógica do Dória, porque eu tenho conhecimento há muito tempo, como economista, da questão do equilíbrio dos mercados. Mas eu não sou um matemático, só não. O meu conhecimento disso é um conhecimento praticamente literário, dos livros comuns de economia. Eu me interessei por isso, sobretudo, pelo aspecto crítico. Porque, para você, você provavelmente sabe muito bem que um dos principais formuladores dos austríacos, entre os austríacos formuladores dessa lógica matemática do equilíbrio de mercados é o Hayek. E o Hayek é o cara que reintroduziu no domínio econômico e no domínio político a ideia do liberalismo e do neoliberalismo. Sobretudo o neoliberalismo. Porque ele foi muito mais radical do que os liberais anteriores. Os liberais anteriores, como Adam Smith, eram sujeitos que tinham uma visão de mundo muito abrangente e não tem nada a ver com economista de mercado. É que um economista de mercado é muito... Você pode até desculpá-lo pelo seguinte, ele foi numa época em que você tinha duas ditaduras no mundo complicadíssimas que levaram à guerra. Quer dizer, há uma delas arrastada pela guerra, que foi a Rússia, e outra que promoveu a guerra mundial, que é a Alemanha, a Alemanha nazista. Então, ele tinha horror à questão do estalinismo, do hitlerismo, do autoritarismo extremado. Então, ele misturou isso, a visão lógica dele com a visão política contra o autoritarismo, na ideia de que o mercado é que devia regular tudo, porque o mercado podia entrar em equilíbrio mesmo. E, obviamente, isso é uma estupidez. Não tem nenhum sentido isso. Ele se assenciou no campo da economia a Fridman, que, por sua vez, acrescentou dados da economia em cima desse pensamento central, e que deu nisso que deu nos últimos 40 anos. Quer dizer, o Nino avançando no mundo inteiro. E eu acho que, quando eu conversei sobre isso com o Dória, eu encontrei um parceiro espetacular para esse tipo de visão nossa, que está no título do livro. Então, basicamente, foi isso. A nossa aproximação para escrever esse livro. Está certo? Está vindo. Eu queria ver com o professor Dória, então, como que começou a se desenvolver. Um pouquinho da história e da teoria dos jogos, professor, e como que começou esse questionamento aqui interno dos lógicos brasileiros? O problema que não existia é um problema que durou 100 anos para ser resolvido, que é mostrar que um sistema competitivo, um mercado competitivo, possui sempre um equilíbrio, algum tipo de equilíbrio, alguma coisa que a gente possa caracterizar como equilíbrio. Isso acabou com o livro, em 1951, em 1952, com o chamado chorema de Erodebrot, que é o ponto central, eu diria, é a matemática central, a matemática está correta, não tem nenhuma dúvida. Mas ele é usado, digamos assim, ideologicamente, é o ponto central das esperanças, não se chama aqui hoje de teoria, esperanças neoliberais, que são formuladas em uma teoria que é a teoria econômica neoclássica. E, nesse meio tempo, Newton e eu estavam trabalhando em outro problema de matemática, que é um problema que tem aplicações práticas, que é o problema de decisão para sistemas caóticos. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido falar em teoria do caos. Então, o problema que existia era, dadas as equações no sistema, decidir arranjar um procedimento qualquer, de uma maneira, uma conta, uma receita, pela qual a gente diria se um sistema vai entrar em um comportamento caótico ou não. Isso é possível fazer? Newton e eu brincamos com isso uns cinco anos e a resposta é sintetizada numa frase de um grande matemático americano que leu nosso trabalho, etc., e comentou, Steve Smeyer. Não existe receita nenhuma, qualquer que seja a definição que a gente dê para a causa. E os caras foram feitas uma bomba, o que significava que conhecer uma propriedade importante do sistema estava longe do alcance de matemática, de engenheiros, todo o que aplicava essa coisa. Aí nós fomos ver em que outras áreas você podia construir resultados semelhantes. Por sugestão de um economista brilhante que se afastou da parte teórica da cadeira, que é Marcelo Sude, ele se virou para mim e disse assim, numa conversa, tomando cafezinho no café da filosofia lá na Lúcia. Gostou, dá para fazer isso com teoria dos jogos? Aí eu me virei e disse assim, então dá para fazer com teoria de mercados competitivos? Claro. Quer dizer, em cinco minutos nós matamos a charada por sugestão do Sude. Pegamos umas técnicas que a gente tem desenvolvido, etc., aplicamos e o resultado foi. Vou fazer uma paráfrase da coisa. Você, existe, o mercado tem equilíbrio, só que você não tem critério geral para dizer que o mercado alcançou equilíbrio ou não. Ou seja, você sabe que tem equilíbrio, mas não sabe se, de repente, uma situação de estágio no mercado parado, de alguma maneira, é um equilíbrio ou é simplesmente um refresco que o mercado está tendo. Isso é terrível porque você não pode caracterizar mercados em equilíbrio, em economia, no caso geral. Nós achamos a coisa divertida porque, realmente, quando você encontra uma impossibilidade bem grande, é que a gente começa a se divertir. E aí, evidentemente, surge uma série de questões interessantes, será que você consegue superar isso de alguma maneira? Agora, isso teve uma repercussão quando você está chegando, vai direto contra um dos pilares ideológicos da teoria neotlássica. É que você pode tirar um mercado sendo sábio, ele atinge o equilíbrio, e você deixa só ele atingir o equilíbrio. Só que você não sabe quando é que ele está atingindo o equilíbrio. História é essa. Ah, tem outra coisa. Nós combinamos escrever esse livro, o Assis e eu, tomando um bom choque. O Assis é um grande companheiro do show. Muito bom. Obrigado. Posso pegar emprestada a palavra aqui, Nacife? Posso pegar a palavra emprestada aqui? Deixa eu só colocar para o professor Nildo da Costa. Professor, eu queria... Depois que tem pronto, digamos, a conclusão lógica, é de uma simplicidade fantástica. E, obviamente, tem uma baita elaboração antes. Como é que... Eu não sei se seria possível sintetizar em pouco tempo, mas como é que o senhor trabalhava, digamos, essa questão da teoria dos jogos? Quais as premissas que eram utilizadas para chegar a essa conclusão? Eu prefiro fazer uma referência geral sobre a lógica, porque quando se fala em lógica, parece que é uma coisa bem determinada. em primeiro lugar, a lógica, como todo mundo sabe, nasceu com Aristóteles, tirou o cirurgismo e continuou durante milênios, milênios, como uma coisa absolutamente trivial. A partir do fim do século XIX e começo do século XX, tudo mudou. E eu digo, e uma das coisas centrais nessa mudança, aconteceu por volta de 1930 com um jovem lógico austríaco chamado Kurt Gödel. Ele demonstrou dois teoremas, duas coisas assombrosas. Em primeiro lugar, se eu pegar uma teoria dentro da lógica padrão desenvolvida, não a lógica aristotélica apenas, mas uma coisa muito mais desenvolvida a partir dos trabalhos de Berrância, Whitehead e outros, a lógica sofreu uma mudança enorme, se tornou um instrumento de trabalho profundo e incrível. Bom, os teoremas de Gage dizem exatamente o seguinte, o primeiro teorema, qualquer sistema escolha um conjunto de proposições como base para o sistema, adota um sistema, a lógica clássica como lógica do sistema para tirar conclusões, qualquer sistema desse tipo é, se não for contraditório, ele é, não é completo. Existem sentenças na linguagem da teoria baseada nessa lógica e tal, tais que nem ela nem suas negações são demonstráveis. Isso é uma coisa assombrosa, vou repetir, usando a lógica padrão, os processos usuais, Gideon, lógicos usuais, Gideon demonstrou o seguinte, qualquer sistema lógico, se for consistente, isto é, não demonstrar teoremas contraditórios, ele é indecidível no seguinte sentido, eu não tenho um critério para saber quais são as proposições verdadeiras, demonstráveis e que não são demonstráveis no sistema. Ele é incompleto, faz parte da lógica tradicional, esse fato fundamental, ela é necessariamente incompleta. E há um segundo resultado que é a consequência desse primeiro. padrão. Se eu conseguir, agora abrindo um parênteses, é sabido em lógica, em matemática, que se eu desenvolver uma teoria na lógica padrão e chegar a uma contradição, essa contradição me permite demonstrar logicamente qualquer coisa. Portanto, uma teoria inconsistente, uma teoria que envolve contradições, é uma trivialidade, tudo é teorema. Pois bem, então seria absurdamente sensato que para as principais teorias da física, da matemática, da química, a gente provasse que elas são consistentes, porque se eu não conseguir provar que são consistentes, elas são absurdamente triviais, é um jogo idiota. Pois bem, o segundo teorema de Guedes diz o seguinte, se a teoria que eu estiver considerando for tal que nela eu posso, não é uma coisa bem rigorosa, mas se nela eu posso falar da aritmética, posso fazer aritmética das quatro operações elementares, ela é necessariamente incompleta. Sempre haverá proposições tais que nem elas, nem suas negações sejam demonstráveis na teoria. Qualquer teoria que eu bole é uma teoria aberta. se ela não for consistente, se ela for consistente, se ela não for consistente, tudo é teorema. Então, esse é o retrato dado por Guedes, quer dizer, as teorias fortes, matemática, da matemática padrão, as teorias fortes são necessariamente incompletas, a não ser que sejam triviais, tudo demonstrava. e isso causou um rebuliço enorme na lógica e na própria concepção de lógica. Será, indo um passo adiante, existem outras lógicas, outras matemáticas infinitas, infinitas matemáticas, infinitas lógicas. Será que isso, esses teoremas, se aplicam a todas elas? Na maior parte, sim. Então, a matemática, se ela quisesse basear na lógica padrão usual, ela é necessariamente incompleta, não posso demonstrar, a não ser que seja inconsistente, só posso demonstrar certas coisas, e tem coisas que eu não posso nem demonstrar, nem provar que são falsas, nem que são verdadeiras, nem que são falsas. E, segundo lugar, existem sentenças, propriedades da aritmética, vagabundas, os números inteiros, que eu não posso nem demonstrar que são verdadeiras, nem mostrar que são falsas nessa lógica. E isso, então, a partir dessa época, completando isso, foram sendo construídas vários tipos de lógica. Por que ficasse só na lógica clássica? Deixa eu dar só um exemplo. Na mecânica quântica, padrão, usual, acontece uma coisa inacreditável. A lógica clássica não se aplica diretamente. Isso é uma coisa trivial, foi principalmente explorada pelos russos, mas a maior parte do mundo, ninguém pensou nisso. A lógica, padrão, na mecânica quântica, ela se aplica, eu vou estudar um tema, esse tema eu limito bastante, aplico a lógica clássica, funciona. Se eu não aplico a lógica clássica, não funciona. Se eu tento aplicar a lógica clássica, sem delimitar inicialmente o que eu quero fazer, eu chego a contradição. Então, acontece o seguinte, é uma coisa errada, e eu fico surpreendido de que tanta gente ignora esse fato, que a lógica, mesmo na forma matemática, a la Giedel, a la Russell, a la Whitehead, não se aplica nem na mecânica quântica. É inacreditável isso, eu fico assombrado de como é possível falar de lógica e ignorar as coisas mais simples de lógica. Hoje, qualquer estudante de ginásio na Alemanha sabe. Então, terminando o que eu quero, coroando o que eu queria dizer, é preciso tomar muito cuidado quando hoje a pessoa fala de lógica. Muito, é uma questão delicada, existem teoremas incríveis como os teoremas de Giedel, resultados incríveis como esse resultado que acabei de mencionar agora. Então, a gente tem que tomar cuidado. Será que a lógica da física é a lógica clássica? Será que a lógica da física é o tipo de lógica diferente ou não? Isso é um problema ainda meio precisa estudar mais a fundo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a lógica não é a trivialidade de Aristóteles. Ninguém estuda a lógica em 15 minutos. Se a pessoa não tiver uma tremenda base matemática, seja capaz de julgar a própria matemática, criticar a própria matemática, não pode fazer a lógica de um modo sensato. E, no entanto, eu vejo todo mundo fazendo, todo mundo falando de lógica, eu fico às vezes meio surpreso, surpreendido, porque falam de coisa que não bate, o que eles imaginam que é lógica, tem nada que ver com a lógica padrão. Desculpem, eu falhei um pouco do assunto, mas eu tinha que dizer isso. Obrigado. Maravilha, professor. Eu vou passar a palavra ao Galipo, depois eu queria que o senhor detalhece alguns casos simples para a gente entender esse negócio do que pode ser provado falso para ser verdadeiro, para ficar mais didático para os nossos ouvintes e para mim também que não sou um especialista. Gabriel. Eu queria, primeiro eu queria dizer que eu estou com dificuldade hoje de disfarçar a empolgação de estar aqui com vocês, professores. Primeiro, elogiar o Nacife, precisa reunir um nível de espírito público e capacidade intelectual absurda para conseguir reunir intelectuais como vocês aqui, ainda mais no momento de tanto empobrecimento do debate. E eu queria dizer para quem está escutando que, às vezes, pode parecer que esse debate é um debate mais teórico ou coisa desse tipo, mas hoje eu acho que este programa de pesquisa é a coisa mais importante que existe para que a gente possa tomar consciência enquanto sociedade das nossas possibilidades de reformar a nossa condição. Exatamente. Porque a economia se apoderou de uma ideia de naturalização ou de lógica inquestionável que afasta a possibilidade de crítica para impor, e o professor Newton Costa usou uma frase maravilhosa, a lógica parece uma coisa bem determinada, para impor um determinismo à sociedade que afasta o espectro econômico do campo democrático, daquilo que é possível de ser criticado e ser feito. E eu vou ser aqui, o nosso querido professor José Carlos foi modesto ao dizer que era uma crítica à teoria do Nash, do equilíbrio, mas eu queria fazer o oposto do que foi feito com a geometria euclidiana pela teoria da relatividade. Eu quero generalizar a crítica de vocês e estender para todo o corpo econômico de pensamento. Porque a verdade é que a economia a partir do momento, as ciências sociais como um todo, a partir do momento que o Locke vai se desenvolvendo contemporâneo ao Newton, incorporou essa ideia de naturalidade como uma recorrência estável, sempre igual, e aí ela entra pelo Hume, que vai adotar o desafio do Newton em ótica de tentar aplicar aquilo na metafísica e vai dizer, meu querido, isso não é porque uma coisa aconteceu depois da outra que aquela coisa aconteceu por causa da outra. Vai despertar lá o Kant do sono dogmático dele, mas na economia o Smith vai tentar incorporar essa ideia de naturalidade enquanto uma recorrência estável, sempre igual, com a ideia do Mandeville de vícios privados que geram virtudes públicas que o Hayek vai dizer, que o professor Zé Carlos citou, como o precursor da mão invisível. E isto é uma ideia que vai tomando outras palavras, ela sai de natural para uma ideia de neutro, para uma ideia de equilíbrio, para uma ideia de justo, são sempre nomes que são dados aos preços que chegam neste ponto de equilíbrio desde que você não perturbe o comportamento natural e lógico desse homem racional que é o indivíduo agente econômico. E aí eu queria dizer como é que um modesto economista que estava trabalhando no mercado financeiro chegou a vocês. Toda a lógica foi salva e foi resgatada, especialmente a lógica econômica nesse sentido, especialmente de você colocar no indivíduo, numa lógica do indivíduo que está pela sua natureza, escolhendo como é que ele vai alocar os bens ali, numa utilidade marginal, no final do século XIX ali, quando Darwin estava colocando a natureza na história, dizendo, olha, tem evolução, ela não é sempre igual, ela não é uma recorrência sempre igual, mas o Gevons, o Valhaz e o Menger vão lá colocar e dizer o seguinte, não, é um sujeito Robson-Cruzoé numa ilha. E no mercado financeiro você faz a mesma coisa, você modela pensando como um indivíduo que está formando o seu portfólio, deduzindo preços de equilíbrio para saber o quanto de um ele tem e o quanto de outro ele tem, quanto que ele compra e quanto ele vende como se fossem pontos de equilíbrio estático. E aí, um sujeito que não estudou lógica nem economia nem nada, por exemplo, o tesoureiro do banco do qual eu trabalhava falou o seguinte para mim um dia, olha, a boleta só sai se tiver um cara comprando e um cara vendendo, ou seja, o mercado se realiza na contradição. Para alguém querer vender um ativo, ele precisa imaginar que existe, ele precisa encontrar do outro lado alguém que queira comprar um ativo. E não é aquilo para ir para um ponto estático de equilíbrio. Eu vendi porque eu acho que vai cair e quem comprou comprou é que acho que vai subir. São movimentos contrários que realizam o mercado. O mercado é algo que se realiza na contradição e que ele tenta apresentar um discurso narrativo de como ele tivesse uma lógica exata do qual determina preços de equilíbrio. E aí a gente vê a vergonha que os vexames que os modelos econômicos passam sempre, porque é uma tentativa que está muito bem explicada no livro de vocês, de determinar a si mesmo como se essa determinação fosse uma coisa exógena. É um estádio do espelho. O mercado é uma criança de três anos olhando para o espelho e querendo achar que é outro. Porque o mercado fica modelando os comportamentos do mercado do qual ele mesmo integra. Como você não consegue fazer uma separação formal entre o agente de mercado e o mercado, ele fica modelando como ele mesmo vai se comportar como se fosse uma variável, uma determinação exógena para, com esse discurso de uma determinação exógena, afastar, dizer o seguinte, não há alternativa para vocês, não há caminho, a política econômica a ser feita é só essa. Qualquer coisa fora disso é antinatural, vai desviar do equilíbrio, não é justo, está fora do neutro. Esta lógica é o que vem impedindo, vem se apresentando como uma interdição da economia, que é um tema central para a nossa sociedade, como aquilo que pode ser colocado dentro da esfera da política. e foi marginalizado. Então, eu sei que eu devia ter feito uma pergunta e não ter feito essa fala longa aqui, mas é que eu queria sublinhar a relevância que existe dos economistas se aproximarem da discussão e das contribuições. Para usar a expressão que foi usada pelo professor Newton da Costa das Colunas de Hércules, uma coluna fundamental desta reforma desta sociedade que precisa fazer é a gente apresentar esta crítica incorporando a contradição dizendo que a economia não é uma naturalidade uma normatividade externa inquestionável e sim algo que precisa ser colocado e criticado e questionado. É isso que eu queria falar. Olha, completando o que você está dizendo, talvez a lógica sem dúvida nenhuma seja paraconsistente que é a lógica que envolve contradições, não esconde. Que você desenvolveu, professor. Sem microfone, Nacife, você está sem microfone. Eu queria que o professor Doria desse alguns exemplos de verdades que tem que ter capacidade de identificar o falso e o verdadeiro para poder ser consistente. Está sem microfone, professor Francisco. Espera aí, eu não estou escutando. É, o professor Francisco está com o microfone desligado. já deve estar ligado. Agora sim. Tá. Nós estamos trabalhando, quer dizer, já acabamos de estar com o editor num livro que a gente acha que vai, teoricamente, é uma coisa que nós estamos preparando para ser de grande interesse. Chama-se Sobre o Sexto Problema de Rínda. Nós já temos contrato assinado com uma editora americana que deve tirar esse vírus. Dória, desculpe interromper, acabei de receber um e-mail do Tzud que já foi aprovado o livro e que simplesmente agora estão vendo qual é a época que vai ser publicado. Maravilha, apresentão, vai sair pela Espanha, Espanha Nature, que é uma fusão da editora Espanha alemã com a Nature, que publica aquela grande entrevista científica. Bom, tudo bem. nesse livro o que é que a gente faz? A gente pega a xepa dos trabalhos que a gente fez. É a xepa porque, por exemplo, para demonstrar aquele problema sobre o cálculo, eu sei que não existe algoritmo, não existe uma receita para a gente determinar se um sistema vai desenvolver comportamento cálculo ou não, nós tivemos que axiomatizar uma boa parte da física. E isso foi feito, a gente resolveu, num caso particular, um problema proposto em 1900, chamado o sexto problema de Hilbert. Hilbert e David Hilbert, o grande matemático alemão, que criou uma série de conceitos novos, etc., e abriu horizontes novos da matemática do século XX. estes são, ele formulou 23 problemas e um deles, o sexto, é o problema que nós acabamos resolvendo para poder mostrar isso. A física está cheia de exemplos de indecisibilidade e incompletude. É isso que o Milton explicou em detalhe. E a gente pode sair da física e falar, por exemplo, ecologia matemática, sistemas competitivos. Vou dar um exemplo. vírus e gente. O vírus é o predador, a gente é presa. Como é que esse sistema se comporta? Esse sistema, da maneira mais simples possível, ele se comporta segundo umas equações chamadas equações de Locke ou Volterra, que também exibem, quando a gente vai complicando de certa maneira o sistema, essas indecisibilidades que a gente andou tratando. a gente pode tratar várias versões da teoria econômica. Aí você vai dizer, bom, isso aí é um problema das teorias capitalistas. Vamos pegar uma teoria marxista, que esta está fora. Só se não tiver sombra de matemática, porque qualquer tentativa de matematização da teoria marxista cai no mesmo problema e vai daí afora. Esse nosso livro é uma espécie de compêndio dessas situações estranhas que acontecem. E muito mais. Tem um problema que me fascina, que é uma teoria não vale só pela parte, digamos assim, dedutiva dela, vale pela interpretação. Só que há infinidades de interpretações possíveis. Como é que a gente vai escolher uma? Não sei. Vou dar um exemplo de teoria que cai nesse caso. Relatividade geral. Aí vocês vão dizer, mas se uma teoria é muito abstrata, maluca, que ninguém compreende, tudo mais, muita matemática. É, mas você não tem Waze funcionando se você não usar a relatividade geral. Você vai começar a ter erro de 200 metros, 300 metros. No GPS, né? Ou no GPS. Ou seja, o GPS só existe porque Einstein em 1916 apresentou uma teoria da gravitação que ninguém entendia porque a matemática era muito complicada. Agora você tem que saber essa matemática. E, por outro lado, a gente pode complicar a coisa usando as técnicas que a gente desenvolveu. Eu não sei. Eu acho isso tudo divertido porque quanto mais confusão se instala, melhor. É como eu vejo a coisa. não gosto de um mundo muito certinho, não. Gosto de um mundo com suas altas irregularidades. Lassif, eu posso pedir para eles darem uns dois ou três exemplos básicos de lógica que incorporam esses problemas paradoxais ou de contradição para quem está nos assistindo aqui. Vocês citam no livro o problema da divisão da cidade de quem fazia a barba do barbeiro e quem fazia a barba consigo mesmo. O problema do paradoxo da onipotência que é um problema que existe desde o século XII e o problema de você conseguir assim como você falou dos vírus de você conseguir ter um software que consiga prever. É fundamental. Olha cá. Nós estamos Newton e eu estamos começando um projeto de pesquisa que é um desenvolvimento de uma teoria matemática baseada na teoria genética eu peguei até esse livro que é um livro interessante no qual a gente traduz toda a genética de um vírus numa teoria abstrata matemática é a teoria das equações de ofantinas. Vírus é equação de ofantina porque a gente quer e um dos objetivos é provar esse teorema fundamental. Não existe uma vacina universal para vírus. Toda vacina toda vez que aparecer um vírus novo você vai ter que pesquisar e desenvolver uma parcela nova. Você está exatamente pegando aquilo que a gente está começando a fazer. E aí professor Dória por que não existe um computador que não consegue prever e evitar o erro de dar o pau que é quando ele fica num loop infinito de referência circular? Por que a gente não consegue fazer isso? Exatamente porque existem essas irregularidades todas essas impossibilidades na matemática. Você está se referindo a um problema da parada. Eu me referi especificamente a uma situação mais geral que foi provada em 1952 chamada Teorema de Rice que mostra que tirando coisas triviais um computador não decide absolutamente nada. Nada. Isso que é o que embasa o nosso trabalho. E aí de alguma maneira a gente poderia transplantar isso para o mercado dizendo o seguinte olha eu sou um agente que olha para os pressupostos e aí quando eu faço a minha ação eu mudo a realidade em qual que ela mesmo eu atuei e aí eu começo a misturar um pouquinho eu fico pensando uma vez professores eu vou levar vocês para ver o que são aqueles montes de pessoas em frente a uma terminal da Bloomberg tentando descobrir o que eles mesmos vão fazer. É um processo muito interessante porque eles estão tentando desvendar como é que eles mesmo vão descobrir o preço que vai ser formado pela ação deles mesmo. Quando eu vejo a sua explicação de por que eu não consigo fazer um software que vai desvendar como é que vai se programar um software porque ele realmente também é um software me parece muito com isso. É o que poeticamente se chama de cisne negro Black Swan é impossível detectar Black Swan e você também não consegue evitar são as irregularidades que te surpreendem no meio do mercado. Eu antes isso aí o Nassif não sabe acho que nem Newton sabe mas eu trabalhei no mercado antes de passar antes de fazer para a doação etc. Antes de virar matemático teórico e fiquei fascinado pelas impossibilidades que o mercado exibia sobretudo essa questão do Black Swan que eu incluía e depois foi formulado por Nagit Palermo em 2008 2009 eu vou contar uma anedota aqui de um amigo do Nassif que eu não vou revelar o nome mas acho que ajuda para o professor Newton dar risada em dar nas aulas dele sobre as confusões lógicas entre sujeito e predicado pressuposto e resultado você sabe que uma vez eu estava numa reunião Nassif não sei se você te contou essa história com um dos principais grafistas do mercado brasileiro o grafista é aquele sujeito que olha preço e tenta fazer determinação de projeção de preço pelos gráficos topo duplo resistência e estava uma grande discussão numa mesa professor Newton tentando determinar dizendo o seguinte olha se por acaso os republicanos ganharem eleição na Câmara nos Estados Unidos provavelmente o dólar vai se desvalorizar e se por acaso acontecer ao contrário se os democratas ganharem provavelmente o dólar vai se valorizar aí o sujeito pegou o gráfico fez vários desenhos sobre o comportamento do dólar e aí posso fazer a trajetória do dólar falou o seguinte pelo gráfico do dólar acho que os democratas vão ganhar a eleição ele inverteu a relação de causalidade essa é muito boa pelo gráfico do dólar dá pra nós um outro um outro economista um outro economista que tem um nome um nome ilustre de uns construtores do país que é o Hélio Beltrão o Hélio Beltrão Filho ele pegou as curvas da Covid lá no começo tentou fazer grafismo em cima das curvas da Covid a partir daqui tem uma linha de resistência Covid cai a Covid sobe eu queria ver com o professor hoje se fala nos algoritmos na inteligência artificial a partir desses estudos que vocês fazem sobre isso uma das conclusões é que o computador não tem essa inteligência quais são os limites da inteligência do computador são os mesmos limites da são as mesmas restrições as quais os sistemas lógicos em geral estão sujeitos quer dizer dado qualquer qualquer computador que não seja que esteja funcionando de modo sensato eu posso achar um problema que o computador não resolve ele não pode ver tudo isso equivaleria a dizer uma teoria matemática que envolvesse tudo o paradoxo de Russell está lá o conjunto de todos os conjuntos que não se pertence a si mesmo pertence a si mesmo sem somente ser não se pertence é fácil ver que você prova isso então se uma teoria for muito desenvolvida automaticamente ela estoura não dá então ela tem que estar sempre com o cabelo bem cortadinho não existe cabelo tipo grego que eu cito pode fazer coisas incríveis com qualquer teoria toda teoria tem limitações absolutamente incríveis agora se a lógica clássica for a lógica em consideração se eu quiser outro tipo exito para outros tipos de lógica você pode fugir em parte dessas limitações mas parece que isso é uma coisa fundamental o cérebro humano não consegue elaborar um sistema lógico que não esteja suzeito a restrições inacreditavelmente fortes então eu queria entender uma coisa no sistema humano que é a chamada intuição até que foi se não me engano foi o aquele xadrista o campeão mundial que enfrentou um computador ele dizia o seguinte eu tenho aqui um conjunto de alternativas e eu escolho uma alternativa essa alternativa o pessoal chama de intuição mas por trás daquela intuição tem um conjunto de conhecimentos você tem alguns cientistas que andaram desenvolvendo uma teoria na Itália neuromagna que diz que a natureza humana também emitiria energia e tudo então um tipo de conhecimento pode estar presente em vários locais e a pessoa trabalha aquele conhecimento como se fosse intuição sem fica parecendo que é palpite ele coloca nisso o analista político que consegue interpretar estatística coloca o médium nisso como é que o cérebro humano trabalha com esse tipo de intuição professor? Eu acho que na verdade não só o cérebro humano mas deixamos de lado falar de sério qualquer teoria que eu queira desenvolver muito forte dependendo da lógica que eu uso ela automaticamente colapsa não é possível aliás se for me permitido deixa eu só dizer uma coisa a mecânica quântica por exemplo a mecânica padrão usual essa mecânica quântica a gente podia dizer o seguinte em qualquer problema quântico um ato de hidrogênio golpeia um sistema físico ele resolve qualquer problema desse pelo menos aproximadamente isso é falso a mecânica quântica chama-se isso o teorema de Koch em Specker se eu quiser resolver um problema em mecânica quântica padrão eu tenho que delimitar uma parte do universo possível dos valores que essas grandezas podem assumir etc que aparece no problema para então localmente resolver não existe leis dentro da mecânica quântica que abranjam todos os sistemas quânticos possíveis mesmo se eu pegar o átomo de hidrogênio sozinho e querer fazer um sistema que é um sistema formular o sistema que é uma coisa absolutamente trivial quase não dá então o que acontece é o seguinte na mecânica quântica nós estamos sujeitos a uma limitação inacreditável eu repito embora a lógica da mecânica quântica numa primeira aproximação essa quântica usual seja clássica o que vai acontecer é o seguinte quando eu vou aplicar eu não posso aplicar no domínio quântico todo eu tenho que limitar um determinado domínio e aplicar a lógica aqui e ela não as grandezas que estão aqui se eu quiser passar para fora desse domínio o que vai acontecer é o seguinte carece de sentido então eu vou repetir a mecânica quântica é uma disciplina local se eu quero resolver um problema eu tenho que delimitar tremendamente bem o problema e tentar resolver se eu quisesse aplicar uma quantidade bem grande de problema eu entro em contradição é inacreditável isso é inacreditável é inacreditável quer dizer a mecânica quântica é uma disciplina fenomenal é uma das mais é incrível que ela faz mas ela só faz localmente eu quando vou estudar um átomo uma família de átomos por exemplo de uma certa substância tenho que delimitar bem o que eu vou fazer e se eu quiser entrar em conexão com coisas que estão fora dessa limitação não dá entra em contradição professor deixa eu só pegar esse seu exemplo aqui um pouquinho para análise econômica e sociológica aqui a maneira como os economistas por exemplo tratavam a questão da inclusão social eles pegavam como se fosse algo contínuo e a gente via no dia a dia do pessoal a partir do momento que o sujeito vira classe média ou tudo é um outro é um outro sujeito não tem nada a ver com aquele anterior e para pegar um sistema mais banal ainda se for pegar o Supremo Tribunal Federal os ministros antes de serem indicados e depois de serem indicados substâncias totalmente diferentes então a partir disso qual que é o futuro da economia olha isso é eu não sei o futuro o futuro da economia na minha intuição é interessante desde que ela perceba que a gente pode utilizar vários sistemas lógicos em alguma fazer um desenhar um único sistema que aplica tudo qual é o senhor de Aristóteles eu não sei se isso vai vai ser possível provavelmente não é eu só queria comentar uma coisa que eu acho que está relacionado com o ponto que você comentou e os professores comentaram aqui também primeiro uma das coisas que faz a gente ficar perseguindo dogmaticamente ou para usar a expressão do Kant um horizonte como se fosse um ponto de chegada dogmaticamente quando a gente navega nesse mar sem orlas essa ideia de que o problema da modelagem é uma ausência ou uma insuficiência de dados ou seja que se eu recolher mais dados eu vou conseguir resolver o problema ou uma capacidade computacional como os professores parece que estão mostrando aqui se eu estiver falando besteira por favor me corrijam é um problema constitutivo lógico mesmo de impossibilidade de uma teoria do tudo nesse sentido não existe exato e aí o ponto para a economia que me parece é um problema que não é só para a economia mas para o ser humano quando o professor Nido Lacoste imagina o quanto ele deve estar cansado disso se a gente na economia está cansado imagina ele discutindo lógica de como o ser humano é facilmente sequestrado aprendido por determinações exógenas alienadas porque isso é um sossego isso é um repouso para esse movimento o que os professores estão mostrando é a indeterminação gera angústia não é pelo vazio não é pelo resultado nulo é pelo infinito é porque ela entra num loop infinito ali de determinações isso gera uma angústia tremenda que só encontra repouso na negação do próprio movimento quando ele vai lá e fala assim bom me alienei minha determinação coloquei uma coisa exógena a gente precisa ter a maturidade enquanto sociedade especialmente como economistas de reconhecer essa incapacidade de não ter um modelo que é uma verdade absoluta dogmática que chega e impõe e fala é isso que nós temos que seguir essa regrinha do bolo e todo mundo vai ser feliz como disse o Woody Allen não é porque a gente fez tudo certo que vai dar tudo certo não é isso Nacife 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 que eu tenho procurado muitas vezes é as linguagens qual é a linguagem psicofilosófica para você qual é a linguagem técnica qual é a linguagem popular e qual é a linguagem do povão eu realmente tenho procurado adotar critérios de quatro linguagens mas antes de entrar nisso propriamente dito eu queria dizer o seguinte a questão das contradições eu acho que isso foi mais ou menos resolvido por um sujeito chamado Karl Marx no fim do século XIX porque ele entrou de dialética porque não é lógica é dialética e para a gente compreender a evolução como um processo aberto e não como um processo lógico então por isso economistas de mercado economistas equilibristas não gostam de Marx porque eles querem um sistema fechado para explicar a economia inteira então esse só para pegar um exemplo absolutamente banal hoje a manchete o editorial do Estadão o Estadão defende lei do teto defende corte de políticas sociais defende fim de políticas sociais defende fim de investimentos públicos e hoje ele faz um editorial o seguinte se não cuidarmos de dar oportunidade para os 14 milhões 15 milhões de jovens aí o Brasil vai matar o seu futuro ou seja é uma dificuldade de relação causa e efeito mas o Dória estava querendo falar Dória eu queria dar dois exemplos para mostrar como é que a gente está entrando em um terreno que é muito complicado mas por outro lado é extremamente rico primeiro um teorema que Newton e eu provamos em 94 se não me engano o teorema diz o seguinte existem infinidades de problemas em matemática em tudo quanto é área da matemática que são tão difíceis quanto o teorema de Fermat você só resolve esse problema se você resolver antes o teorema de Fermat em qualquer área ou seja você pode ter uma questão aparentemente inocente e na verdade o teorema de Fermat está escondido lá dentro em economia tem um trabalho recente que eu fiz foi uma a partir de um trabalho de um economista aliás austríaco neoclássico americano chamado Phil Mayman em que ele diz o seguinte o mercado é eficaz é eficiente se e somente se existe uma certa conjetura chamada conjetura P igual a MP é verdadeira é uma coisa maluca porque eu estou misturando teoria da computação da maneira mais abstrata possível com um conceito concreto que é o conceito de mercado eficiente que é o mercado onde a informação se propaga rapidamente etc se espalha ou seja de repente a gente não sabe o que é teoria aplicada o que é teoria teórica que a gente não consegue ver a estrutura a gente não sabe onde é que sequer essas ideias vão levar e eu acho que vale a pena a gente explorar isso porque a gente vai abrindo uma caixa cofre de tesouro digamos assim de repente não só problemas dificuldades etc mas sim caminhos novos como eu vejo isso está pensando isso quando você está falando Nacife Nacife eu vou ter que sair daqui a pouco eu só queria colocar primeiro primeiro te cumprimentar por esse programa pelo seguinte eu acho que esse é o quarto nível em que a gente está trabalhando para explicar a economia é o nível da filosofia da lógica e de uma forma extremamente brilhante quer dizer nós estamos esse problema está resolvido praticamente é uma questão de difusão você tem um segundo um terceiro nível que é o nível da literária que nós todos trabalhando você é um especialista nisso escrevendo muito bem mas nós que escrevemos bem nós escrevemos para um público determinado um público sofisticado assim como também para um público ainda mais restrito eu acho que nós temos que aprender a escrever para um público mais abaixo disso e temos que aprender a escrever para o povão eu estou tentando fazer isso criando uma fábula chamada quanto era público mas depois eu vou entrar nisso um pouco não hoje mas em algum momento aí eu vou entrar nisso com uma ideia mas tem que dar o povo o processo de transformação no Brasil vai ter do povo começar a entender essas coisas que a gente consegue entender mas não consegue transferir para eles esse é que é o grande problema a dialética não funciona no vazio ela funciona no nível também das consciências dos fatos e das consciências então eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar como é que você transmite para o povo a que nós fazemos tão bem em outros níveis da comunicação mas de qualquer forma é um prédio estar trabalhando aqui com vocês nessa live gostaria que houvesse outras oportunidades para a gente discutir isso eu vou ter que estar com um compromisso antes inclusive do que o Nacif me comunicasse do horário desse programa então ao Dória ao professor Newton e ao Gabriel e sobretudo a você Nacif o meu agradecimento para poder participar de um debate tão inteligente tão importante e tão oportuno para a sociedade brasileira nós estamos ajudando cada um no seu campo a demolir o neoliberalismo imperante no Brasil muito obrigado exatamente obrigado professor tem uma questão que foi colocada aqui por um espectador o que o senhor acha dessa ideia da lógica dialética posso ler posso ler e olha é incrível isso que se chama lógica dialética hoje em dia na verdade foi generalizado etc chama-se lógica paraconsistente lógica paraconsistente é uma lógica que permite a existência de contradições a lógica clássica na lógica clássica por exemplo se eu for desenvolver uma trilha matemática clássica e se eu chegar a deduzir uma contradição uma proposição e também sua negação o que vai acontecer é o seguinte tudo é teorema ela é trivial é uma teoria boba a essência da matemática clássica padrão é exatamente que ela seja consistente se ela não for consistente ela é trivial bom mas agora acontece o seguinte um indivíduo como Marx ele falou tanta coisa a lógica disso será que existe existe uma lógica que mais ou menos reflita certos aspectos da teoria de Marx existe é a lógica paraconsistente é uma lógica que tal que a presença de contradições não trivializa o sistema na lógica clássica se eu provar há e não há eu posso provar tudo não existe tudo é teorema e nas lógicas paraconsistentes não mesmo que exista uma contradição ela é localizada não se espraia então essa as teorias de Marx e de outros se eu quiser formalizar uma lógica diferente posso evidentemente Karl Marx eu não sou especialista em Marx mas Karl Marx se ele quisesse dizer que a coisa dele era lógica tinha um certo aspecto lógico pode dizer é paraconsistente dá para construir matemática paraconsistente matemática na qual existe paradoxo matemática uma matemática na qual por exemplo existe o conjunto de Russell um conjunto de Russell e aí eu estou cansado vou terminar o conjunto de Russell o conjunto de Russell usualmente é o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a ele mesmo um conjunto pode pertencer a ele por exemplo há vários exemplos e pode não pertencer também há vários exemplos o x da questão é o seguinte Bertrand Russell uma vez desenvolveu um paradoxo considerando-se o conjunto de todos os conjuntos que não se pertence a si mesmo e provou o seguinte se conjunto pertence se esse conjunto esse conjunto pode pertencer e não pertencer a si mesmo eu vou repetir paradoxo de Russell o conjunto de todos os conjuntos que não se pertence a si mesmo porque um conjunto pode pertencer o conjunto dos soldados britânicos não pertence a ele mesmo porque não o soldado britânico o conjunto de todos os conjuntos pertence a ele mesmo porque é um conjunto pois bem o conjunto de todos os conjuntos que não se pertence a si mesmo pertence a si mesmo é fácil provar isso sem somente você não pertencer esse é o paradoxo de Russell numa lógica paraconstante o conjunto de Russell que não existia na matemática clássica pode existir e leva a certas consequências interessantes então como existe a matemática clássica padrão existe uma matemática paraconstante existe vários tipos outros tipos de matemática intucionista intucionista minimal e tal inclusive para terminar está falando muito existe uma matemática sem negação Gris foi um jovem matemático holandês que bolou uma matemática na qual não pode ter negação negação é dizer uma atividade pré-matemática a verdadeira atividade matemática é uma atividade construtiva positiva então ele chuta a negação e dá origem a uma matemática linda e aí Nacife o que o professor Newton desenvolveu a vida toda e o professor Francisco Antônio Doria quando ele falou assim a coisa vai ficando complicada mas eu gosto de quando a coisa vai ficando complicada eu acho que os dois ensinam a gente a pensar e talvez por isso que é uma coisa que tenha tanta dificuldade para o ser humano abraçar porque o ser humano às vezes quer receber uma formulinha de como é que ele faz uma receitinha bonitinha só que isso é morto isso é um ponto estático o que o professor Newton e o professor Francisco estão mostrando para a gente o que é um movimento do pensamento o que é um pensamento vivo que tem capacidade de movimento e aí não é seguir uma receita de bolo mesmo quando quem lê Marx lê Marx como se fosse uma receita de bolo está lendo a partir de uma lógica clássica e não dialética você deve você tem que aprender a pensar entendendo que nem sempre a coisa de A ou B é legal para o concurso que passa na televisão que o senhor está trancado lá sabendo que você troca essa geladeira pelo não sei o que aí funciona agora para a vida real a coisa é um pouco mais complexa do que se um ou outro às vezes é um e o outro e é mais complexo maravilha eu sou um velho eu estou começando a ficar cansado eu daqui a pouco vou ter que sair mas não quer dizer que eu não esteja gostando para mim quanto mais discussão então é melhor mas começando a cansar não a gente está chegando ao final aqui professor eu queria agradecer muito a presença poxa é um prazer dos três e cá para nós pessoal ter o professor Nilton da Costa o professor Dória aqui no canal vocês não sabem a relevância que é em termos da nata do pensamento brasileiro nós que sempre criticamos esse primarismo da economia essa capacidade de ver desdobramentos de atos econômicos tudo quando a gente entra nesse universo da lógica mesmo não conseguindo entender todos os conceitos aí mas pegando o espírito da loja você vê o quanto que a economia tem que avançar especialmente no Brasil que é um país em que as ideias elas viram peças de museu e não saem professor Dória eu posso fazer uma pergunta só para os três que eu queria ouvir uma coisa condensada eu sempre desde garoto eu sempre quis saber o seguinte e depois de viajando muito para o exterior etc eu comecei a verificar o Brasil a cultura brasileira é quase no sentido de matemática física filosofia da ciência no exterior é quase nula ninguém sabe nada praticamente 90% dos nossos intelectuais não conseguem publicar numa revista no exterior numa revista em inglês nem no Como Rani da Academia de Ciência da França pois bem então eu pergunto o seguinte o que há com a cultura brasileira com a capacidade de pensar originalmente brasileira existe isso ou não existe eu quero ouvir suas respostas rapidamente eu tenho um guru chamado Manuel Bonfim Manuel Bonfim ele foi era um psicólogo biólogo um historiador do começo do século ele escreveu um livro chamado América Latina Males de Origem ele não era um especialista ele era uma pessoa que pegava as ideias e conseguia ver de forma moderna ele conseguia ver ele derrubou as teorias raciais lá derrubou as principais teorias sobre o subdesenvolvimento brasileiro entendeu o golpe do ensilhamento e tudo e ele foi amaldiçoado pela inteligência brasileira Silvio Romero porque ele ele era muito moderno e ele ia contra contra as igrejinhas que se formavam lá e tentavam demolir as igrejinhas ele foi e Silvio Romero era contra todo mundo pois é daí ele foi ele apareceu num livro dos anos 90 o Darcy Ribeiro entendeu porque ele sempre viu o desenvolvimento como uma coisa integrada cultural conceito de nação conceito mas o Brasil é o cemitério das ideias modernas eu acho professor mas por que deixa eu fazer uma observação ele foi retratado em Tenda dos Milagres de Jorge Amado ele é um dos personagens centrais o Manuel Bonfim olha só não sabia disso pois é mas está lá aquilo dali é tudo baseado em gente que existiu o Nilo Argolo que é o bandido é um era um baiano chamado Petion de Villar que tinha um dos milagres só escrevia em francês e em alemão e tem o digamos o que se opõe a ele e acaba derrotado nos combates acadêmicos é o que representa o Manuel Bonfim que coisa né é a estratificação social brasileira e a incapacidade de o receio que você tem parte dessa elite intelectual financeira de qualquer mudança que possa ocorrer o que se opõe a gente é é é verdade é Nacife muito obrigado grande abraço a idade de conhecer o prazer foi todo meu professor foi uma honra poder estar aqui numa mesa com você agradeço ao Nacife que só o Nacife é capaz de produzir essas coisas falando do que aconteceu com o Brasil ou não mas o Brasil produziu gente que nem vocês que são outro tipo de gente outro tipo de gente vocês estavam falando nós já tivemos gente de primeira classe no mundo e o Dória agora então e agora o Newton não é o cara o Dória foi embora? não tá aqui tá aqui mas eu não tô vendo nada a cara dele aqui ué tô vendo aqui professor é o Zé fala aí Dória agora vem a resposta de você pois é tudo bem o Newton é um grande projeito eu faço por ele dessa agenda científica maravilha bom queria então mais uma vez agradecer ao Newton da Costa ao Dória e ao Gabriel Galípolo aí e esse programa é pra aguardar pra assistir várias vezes até pra absorver todos os conceitos que foram colocados um grande abraço então a todos aí um abração tudo de bom obrigado um abração professores obrigado Nacif obrigado 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 tchau